Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs aqui do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com alegria que eu volto aqui para conversar com vocês, fazer uma reflexão sobre mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. O nosso capítulo de hoje é o 57 e tem o título de Dinheiro. Bom, Emmanuel separa este versículo para fazer sua reflexão. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Então agora ele discorre. Paulo não nos diz que o dinheiro em si seja flagelo para a humanidade. Várias vezes vemos o mestre em contato com o assunto, contribuindo para que a nossa compreensão se dilate, recebendo certos alvitres do povo que lhe apresenta determinada moeda da época. Com a efígie do imperador romano, recomenda que o homem dê a César o que é de César, exemplificando o respeito às convenções construtivas. Numa de suas mais lindas parábolas, emprega o símbolo de uma dracma perdida. Os movimentos do templo apreciam o óbulo pequenino da viúva. O dinheiro não significa um mal. Todavia, o apóstolo dos gentios nos esclarece que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O homem não pode ser condenado pelas suas expressões financeiras, mas sim pelo mau uso de semelhantes recursos materiais, porquanto é pela obsessão da posse que o orgulho e a ociosidade dos fantasmas do infortúnio humano se instalam nas almas, compelindo-as a desvios da luz eterna. O dinheiro que te vem às mãos pelos caminhos retos, que só a tua consciência pode analisar a claridade divina, é um amigo que te busca a orientação sadia e o conselho humanitário. Responderás a Deus pelas diretrizes que lhes deres, e ai de ti, se materializares essa força benéfica no sombrio edifício da iniquidade. Muitas vezes as pessoas falam assim, o dinheiro é o mal desse planeta, o dinheiro fez com que pessoa tal perdesse a cabeça, o dinheiro corrompeu tal pessoa, não deveria existir dinheiro, as pessoas falam que não deveria existir dinheiro, assim a humanidade não se perderia, não existiria miseráveis e ricos, bilionários, trilionários, não existiria essa desigualdade social. A gente sempre procura colocar a responsabilidade ou a culpa dos nossos infortúnios, das nossas más tendências, no exterior. A bem da verdade não é o dinheiro, como disse aqui o Emmanuel. Não é o fato de se ter o dinheiro que vai obrigatoriamente fazer com que o homem se perca, mas é aquele amor, aquela obsessão pelo dinheiro que faz com que as pessoas queiram ter cada vez mais, acumular cada vez mais, se perdem muitas vezes em caminhos dignificantes pela obsessão ao dinheiro, porque claro, dinheiro dá uma certa facilidade para muitas coisas, da conforto, da estabilidade, mas também dá poder, também dá olhares invejosos, também acaba com que as pessoas deturpem o valor que deveriam dar ao dinheiro. O dinheiro foi nos dado por Deus para que a gente pudesse sobreviver a esse planeta, já que somos da matéria, precisamos do dinheiro. Não precisamos mendigar, graças a Deus, porque o dinheiro nos possibilita ter uma vida de conforto, mas isso não pode nos escravizar. O dinheiro não pode mandar em nós. O dinheiro não pode nos tornar escravos. Ou seja, a gente não pode permitir que isso aconteça. para que muitos infortunios não aconteçam também. Quantos, meus irmãos, perdem fortunas em determinadas reencarnações para que não se percam mais ainda no caminho que um dia pediram a Deus para percorrer. Benditas as mãos do nosso Pai que muitas vezes nos sacode, nos acorda, nos desviando de um caminho errado para que a gente não se perca mais ainda em novas dívidas espirituais, em novas reparações se a gente não está usando o dinheiro em favor deste progresso, progresso espiritual. Se a gente começar a amar mais ao dinheiro do que a todos os valores espirituais que Deus nos proporciona e acabar amando mais o dinheiro do que o nosso Pai Maior, com certeza, meus irmãos, a gente está se desviando completamente do caminho reto. Nossas tendências, más ou boas, acabam sendo colocadas à prova. Mas, possivelmente, pedimos por isso para que desta vez não viéssemos a pecar de novo no sentido do pecar, do errar e caímos de novo em novas tentações ou em velhas tentações. Então, precisamos nos acordar para isso. Prestar bem atenção no que estamos fazendo com as posses materiais que Deus permite com que nós tenhamos para que a gente não permita que elas sejam a nossa perdição que, mais uma vez, em mais uma reencarnação, a gente acabe se perdendo no caminho que um dia prometeu que não iria se perder. Vamos pensar nisso, né, meus irmãos, numa época em que a civilização está bem adiantada intelectualmente, cientificamente, materialmente, mas que precisa muito ainda no trabalho espiritual para que a gente se acorde para os verdadeiros valores que Deus espera que a gente trabalhe dentro de nós. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site.